Nós estamos vivendo um momento que a palavra nova, fake news, veio com o Trump, começou no trumpismo, a notícia falsa, o negócio bombou lá. Inclusive eu assisti aquela série, tem um documentário na Netflix, o Dilema das Redes, que é fora de ser. Você assistiu? Eu ouvi, mas eu não assisti tudo, mas é sensacional. Não, então assiste. Eu assisti quase tudo. Quando você assistir... É ótimo, é ótimo. É interessante. Quando você assistir o Dilema das Redes, quem está assistindo a gente, quando você assistir o Dilema das Redes, você vai ver que nós somos marionetes. O nosso celular está aqui na mesa, não está? Uhum. As autorizações que nós damos para os nossos aplicativos, nós damos autorizações com permissão de uso de câmera, de microfone. Ela não está ativada, minha câmera, nem meu microfone. Será? Oi? É isso mesmo. Você fala alguma coisa que não é comum, vai aparecer uma publicidade no seu Instagram, no seu Facebook do produto. Aconteceu. Você pode falar uma coisa absurda, vai aparecer aí. Aconteceu comigo. Outro dia eu estava falando para um amigo, já falei para outras pessoas. Estava conversando com uma pessoa e a gente citou um site de vendas que eu nunca tinha entrado na minha vida. Eu nunca tinha ouvido falar. E a gente conversando, site tal, tal, tal. Beleza. No dia seguinte apareceu propaganda no celular do site para mim. Nunca tinha aparecido. O meu aparece no intervalo de no máximo duas horas. Cara, apareceu... O Spock olhando o celular dele é assustado. É sério. É sério isso. Mas eu acho que de tempo que a gente vai conversar aqui é o seu melhor. Você está conversando aqui e fala assim, estou precisando comprar uma mochila para ir para a escola, vai aparecer propaganda de mochila no seu celular. É. Mas aí, eu dei o gancho da propaganda, mas eu venho para o jornalismo. Quando você começa a falar, a manifestar algumas posições que você tem, a tendência de... São os algoritmos. A tendência de ler notícia assim ou assado começa a fazer com que você veja destaques daquele assunto. É como se ele entendesse que você é inteligência artificial. Ela fala assim, olha, o Spock gosta de música eletrônica. Então, ele precisa de equipamentos para música eletrônica. Ele precisa de mixer, de iluminação. Ele vai começar a mostrar outras pessoas que também têm um pensamento igual ao seu. Começa a vir. E isso está vindo nessa politização que virou. Então, por exemplo, o que acontece? As pessoas que acreditam... Nós estamos hackeados de manhã e tarde à noite. É isso que você quer dizer. As pessoas que acreditam no kit Covid, tem um motivo para elas acreditarem no kit Covid. Todas as informações que ela recebe e todos os depoimentos e testemunhos são positivos para o kit Covid. Ela vai ver no celular dela sempre positivo para isso que ela acredita. Aí vem esse reforço. Aquela outra que não acredita vai vir mais para aquele lado. Então, por isso que eu estou falando que você tem que assistir mais de um. Você tem que dar um equilíbrio. Se você não der um equilíbrio... Por isso que eu sigo no Twitter o Lula, o Bolsonaro, a Dilma, o Amoedo, o Ciro... Aí eu sigo o Danilo Gentili... Como é que eu chamo o... Como é que é o outro que eu gosto lá? O Palmeirense Retardado lá? O Thiago Ventura, o Fábio Rabinha... Nossa, mãe! Ô, Marcelo, o tempo com...